Oi, 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 minhas amigas maravilhosas, tudo bem com vocês, amores? Hoje, dia 13 de março, tá? Uns dias depois do dia 8 de março, dia internacional das mulheres. Mas nós ainda estamos no mês das mulheres, né? Então, hoje, dia 13 de março, estou aqui no Carrefour Pereira Barreto, em Santo André. Vou fazer a atualização dos valores das plantinhas aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o joinha pra mim, se inscrever-se no canal, tocar o sininho. E vamos rumo aí aos 100 mil inscritos, amigas. Me ajudem aí, se inscrevendo no canal, tá bom? E vamos lá pro joinha, hein? Vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Beijo pra todas vocês, saúde, 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 muita saúde pra todas vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar por essa maravilhosa aqui. Gente, olha que tom de lírio mais incrível. Por, deixa eu ver, R$ 18,99. R$ 18,99. Olha que coisa, parece que nem é de verdade, mas é de verdade e natural. Deve ser natural também, é muito incrível. Tem uns amarelinhos, já foi vendido, né? Nos dias das mulheres, bastante plantinhas. Agora eu vou estar mostrando pra vocês. Essa aqui tá R$ 18,99. Uma maravilhosa, ou tão maravilhoso, né? Mas tem aqui, de R$ 32,99, esses lírios aqui. Mas eu quero mostrar as orquídeas pra vocês. Eu vi umas orquídeas aqui, muito, muito lindas. E eu quero compartilhar com vocês, tá? Olha aqui. Olha a belezura dessas meninas. Por R$ 39,99. Por R$ 40,00. Efeito cascata, olha. A menina disse que venderam muitas. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês hoje. R$ 39,99. R$ 40,00. Mas olha a perfeição da Fainops. A perfeição das folhas. Aqui tem bastante também. Por R$ 40,00, fechou, hein, amigas? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Efeito cascata, é só você pegar a haste dela e dar uma viradinha. Já fica efeito cascata. Mas muito, 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 muito linda. Por R$ 40,00. Tem bastante aqui também. Uns tons maravilhosos. Vamos continuar. R$ 39,90. Também essas Fainops. Às vezes eu troco, viu, amigas? R$ 39,99. Também essas mini. Aqui, essas menininhas lindas aqui, olha. Com duas hastes florais. Por R$ 39,99. Aqui em cima tem de R$ 27,99 as Denfal, tá? Aqui já são Denfal por R$ 27,99. Eu estive olhando o carrinho da promoção, não tem nada. Maguei. Não tem nada no carrinho da promoção. Hoje que eu vim pra comprar umas orquídeas, não tem. Essas, essas Denfal estão saindo R$ 27,99. As Asaleias pra presente, R$ 19,99. Pra presente, está. Tô vendo aqui Cactus por R$ 6,00. Olha que lindão. Por R$ 5,99. Opa, deixa eu levantar assim pra vocês verem. Um mais lindo que o outro. Meninas, apaixonei por esses Cactus, viu? Olha aqui. Olha que grandão. Grandões, né? Que eles são. Aqui, vocês estão vendo aqui, olha, uma asinha aqui. Vamos pegar essa asinha aqui. Vamos pôr aqui na terra. Pera aí. Pôr aqui na terra. Pelo menos, ela tem chance, né? De brotar. Olha aqui. Olha esse aqui. Esse piludinho. Por R$ 6,00. Amigas, pensa nisso. Amei, viu? Muito, muito lindos. Por R$ 6,00. Tô vendo begonhas abaixo aqui. Por R$ 22,99. Deixa eu dar uma olhadinha na flor dessa begonha. Essa begonha. Olha que begonha linda. As plantinhas, amigas, são terapia, viu? São terapias na nossa vida. Aqui tem umas lindonas aqui. Por R$ 42,99. Tá? Dendobrius. Dendobrius. Essas já são as dendobrius. Cada um tem um nome, né? Essas são as dendobrius. Por R$ 42,99. Elas são diferentes. Olha, dá um galho. Sai bastante orquidinha no galho dela. Por R$ 42,99. Ainda tem por R$ 47,99 aqui. Olha aqui. Por R$ 47,99. Cheio de botõezinhos. Tá? Dendobrius. Tá escrito aqui. Essas maravilhosas por R$ 47,99. Tô tentando ler o nome dela. Denfal, tá? Essas são as denfal. Já é outra. Outro nome. A denfal por R$ 47,99. Tá bom? Olha lá. Vamos continuar aí, amigas. Vamos ver aqui na frente. R$ 34,99. Pai Nopes. Por R$ 34,99. Lindona, né? As orquídeas. Olha arranjos de roseiras. Por R$ 32,99. Olha o tom dessa menina, gente. Olha que coisa mais linda, hein? Por R$ 32,99. O arranjo de mini roseiras. Por R$ 32,99. Calanchóis. Por R$ 39,99. E R$ 32,99. Antúrios. Mostrando aqui passo a passo pra vocês. Tá? Mas fechou aqui, hein? Lindas. Por R$ 32,99. Pessoal, achei mais cactos por R$ 6,00. Olha aqui. Eu puxando a bandeja ali pra vocês. E olha aqui. Bastante promoção aqui de R$ 6,00. Eu achei super, super bacana. E tem também suculentas por R$ 4,00. R$ 3,99. Vamos dar uma puxadinha. Ah, puxou. Olha aqui. Essas são as echevérias. Tá? Por R$ 4,00. Aqui é o Carrefour Pereira Barreto e Santo André. Em frente ao Mário Covas. Tá bom? Vamos continuar. Olha o que eu vi aqui. Catleias. R$ 54,99. Mas a menina é linda demais, né? A menina é linda demais. Só tem essa com flor. R$ 60,00. Mas a coloração dela é top. É show, hein? R$ 54,99. E eu tô vendo mais aqui, olha. Mas sem flores ou com botões pra abrirem. Tem. Tem mais aqui. Olha lá. Mas com flores eu só vi uma. R$ 54,99. Bacana, hein? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou mostrar pra vocês. R$ 16,00. Alocácias. Pote 12 por R$ 16,99. São essas menorzinhas aqui. R$ 16,99. Esses arranjos por R$ 16,99 também. Aqui são as o coquetel. Coquetel por R$ 16,99. Essa maravilhosa R$ 49,99. Olha o caulex dela. Parece uma caulex da Rota do Deserto. Olha que lindo que é. 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 R$ 49,99. Olha aqui. Tem de R$ 89,99. Olha aqui. Parece a Rota do Deserto, né? É assim. Parecido assim. R$ 89,99. O caulex pra fora. Muito lindonas. Palmeiras por R$ 17,99. Comigo Ninguém Pode. Aqui tá um festival por R$ 14,99. Comigo Ninguém Pode. Palmeiras. Vocês querem ver onde é os passarinhos? Aqui, ó. Os passarinhos saem cantando daqui de dentro. Dizem que as plantas ficam mais bonitas com ele cantando. R$ 27,99 as palmeiras. R$ 24,99 aqui as palmeiras. Zamiucuca por R$ 22,99. Tá lindona. R$ 30,00. R$ 13,99 as patas de elefante. Pessoal, eu ia levar essa daqui, olha. Olha que gigante que dá essa pata. R$ 13,99 é uma planta linda, gente. Eu acho belíssima essas ramas dela aqui subindo. Eu tenho uma, eu cuido, porque eu acho belíssima. Aqui tá esse escróton. Foi R$ 59,99. Aqui tá uma planta diferente aqui, olha. Por R$ 10,99 essa planta aqui. Pensa se eu já não amei o valor também. Olha que coisinha mais fofa. Ufa! Por R$ 11,00. R$ 10,99. Amei. A Ficus Lirata. R$ 13,99. É Ficus Lirata mesmo? Vamos comprovar isso aí. R$ 37,99. Ficus Elástica. Desculpa, pessoal. Ficus Elástica. Tem de duas colorações, olha. Mas a gente já fala, a gente não sabe todos os nomes. R$ 37,99 é Ficus Elástica. Amém. E essa bonitinha aqui, deixa eu ver o nome dela. O nome é meio complicado. Ali tá, Pteris. Pteris, da Nina no papel. Se você sabe, entra no comentário aí, amiga. Diz pra mim se essa plantinha, como que ela fica. Eu amei. Amei o valor também, a coloração dela, linda. Bom, vamos continuar aqui. R$ 6,49 hidrocultura com ambari roxo. Aqui, hidrocultura R$ 6,49. Essa maravilhosa aqui, tá saindo R$ 11,99. Será que é begonhas? Eu tenho um branco. R$ 11,99, lindonas, hein? As espadinhas acabaram, levaram todas as espadinhas. Aqui tá tendo pouquinha espadinha, olha. Vamos aí, vamos dar mais um passeio por aqui, porque ali já não tá dando pra ver muita coisa, não. Rosas do deserto, pronto. Fechou, rosa do deserto, por R$ 32,99. Deve ser dobrada, né? Por esse valor, R$ 32,99 a rosa do deserto. Calanchóis dobradas por R$ 4,79. O pote R$ 11,99. E, higi, rosa do deserto, por R$ 13,99. Precinho top aqui. Eu comprei uma lá. Assim, fininha. Nem tá bonita assim, não, olha. Mas essas daqui estão mais bonitas, por R$ 13,99. Aqui tá as marantas, por R$ 34,99. Olha a lindeza das folhas das plantinhas. Que linda, por R$ 34,99. Antúrios, por R$ 18,99. R$ 19,99. Um mais lindo que o outro, os antúrios. Os maravilhosos cingônios rosas. Lindos. R$ 37,99. Você que tem o seu, cuida. Porque é valorizado esse cingônio, hein? R$ 37,99. E, vamos dar uma subidinha aqui. Tem antúrios, por R$ 13,99. Amariles, por R$ 13,99. Os amariles estão lindos. Por R$ 13,99. Mandacaru é muito valorizado também. R$ 32,99. E, vamos continuar aí, amigas. Com umas plantinhas aqui. Essas daqui estão saindo por R$ 18,99. Essa R$ 16,99. Tapete de rainha. Aqui, tapete de rainha. R$ 16,99. Amiga, cuida do seu tapete de rainha, hein? R$ 16,99. Vamos continuar aqui. R$ 27,99. Tem umas plantinhas aqui que eu não estou conhecendo. Mas deixa eu dar uma olhada. Amigas, lágrimas de Cristo, por R$ 18,99. Dá uma flor linda. R$ 18,99. E o asplênio, por R$ 9,99. Foi vendido muito asplênio por aqui, viu, amigas? Muito, muito asplênio. Vamos dar uma olhadinha mais aqui no que eu não mostrei. Será que eu mostrei essas orquídeas? R$ 69,99 para presente. Não sei se eu mostrei. Mas são belíssimas. Prontas para presente. Por R$ 70,00. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nessas lindonas. Nas vandas. R$ 150,00. R$ 144,90 as vandas. Tá lindonas, hein, amigas? Amiga, se você não deixou seu joinha, dá uma paradinha aí. Deixa seu joinha para mim, tá? Não se inscreveu? Se inscreva para me ajudar. Olha aqui, que floração belíssima. Opa, não dá para mostrar mais do que isso. Belíssima, por R$ 144,00, por R$ 150,00. Lindonas, hein? R$ 42,99. Acho que aqui eu já mostrei tudo. Bom, vamos vir aqui. R$ 144,90. Essas de boia enorme. Belíssimas de boia, hein? Vamos ver aqui se eu não passei por esse corredor aqui do fundo. Olha. Aqui eu ainda não vim. R$ 4,19 as fixórias. Lindonas. R$ 4,19. Aqui, R$ 144,90. Bastante de boia. A fixa elástica, grandona, por R$ 199,90. Grandona. Flor ciclament por R$ 10,00. Teve antúrios, por R$ 12,99. Antúrios mini, para presente, né? Por R$ 12,99. O dia das mães é todos os dias, viu? Pote violeta, R$ 10,99 para presente. Se você ainda não deu o presente para tua mãe, presente do dia das mães é todos os dias. Não dá para dar o de R$ 10,99? Suponhamos. A violeta ali tem violeta por R$ 4,99. Lindona. Sua mãe vai amar do mesmo jeito, tá? Vamos dar uma viradinha aqui. Ai, que lindas! R$ 9,99. Nossa, que ars ficou fino. Olha aqui. R$ 9,99. As begonhas com flores lindonas, tá? Lindonas as begonhas. Aqui embaixo tem hortências. R$ 29,99. Hortências. Por R$ 29,99. Ciclamei, R$ 14,99. Lindonas. Ciclamei Antúris por R$ 24,99. Para presentes. Essa maravilhosa aqui, gente. Que coisa mais linda. Por R$ 24,99. R$ 24,99. Está verdinha por R$ 24,99. Vou dar uma passadinha aqui. R$ 9,49. Lírios para presente. Pote 13. Olha. R$ 9,49. Os lírios lindos, hein? Pessoal, aqui é o Carrefour Pereira Barreto. Eu pensei que eu ia pegar bastante ofertas. Mas, ainda estão, ainda, precinho do Dia das Mães. R$ 39,99. Orquídeas. Por R$ 39,99. Aqui tem umas pendentes. R$ 24,99. O preço... O nome rasgou. Não sei te dizer o nome dessa planta. Mas, eu achei ela belíssima. Uma pendente por R$ 25,00. Olha que presente. Top. Show. Aqui tem outra linda. Aqui também por R$ 24,99. Aqui está como plantas pendentes. Olha. R$ 24,99. Samambaias estão por R$ 13,00. Esse vaso aqui está por R$ 13,00. R$ 13,00 as samambaias americanas. Está aqui, olha. R$ 32,99. Uma samambaia. Vamos ver o nome dessa samambaia aqui por R$ 13,99. Porque é igual a minha que eu tenho em casa. Pessoal, o nome não está nem samambaia. R$ 32,99. Olha a outra lindona aqui. É o nome científico dela. Olha. R$ 34,99. Essa outra aqui, que eu não tenho e já amei. Mas o valor, hein? R$ 34,99. Belíssima, né? O cantinho da promoção hoje não tem nada. Tem aqui só uns cactos, mas tem ali umas suculentinhas que não dá assim para mostrar, não. Essas begonhas aqui estão saindo quantas, essas begonhas aqui? R$ 9,90. R$ 9,90. Está saindo em promoção essas daqui. Bom, nada muito interessante, né? Para quem gosta muito de begonhas, né? Deixa eu tirar um carrinho que está aqui, bem no meio. Olha aqui, os cactos R$ 2,19. Suculentas, tem algumas por R$ 1,49. Tem umas aqui, por R$ 1,49. Bonitinhas, tá? E cactos por R$ 2,19. Umas echeveras por R$ 3,29. Bom, está tudo muito bem, lindos. Vamos ver aqui. Bastante cactos por R$ 2,19. Uns que são uma gracinha, hein? São bem resistentes, lindos, por R$ 2,19. Deixa eu ver isso aqui. Esse cacto é belíssimo, viu, amigas? R$ 12,99. Esse cacto aqui dá umas florzinhas lindas, por R$ 12,99. Olha umas coisinhas para presente aqui. R$ 11,99. R$ 11,99 é uma mega promoção. Isso sim, olha. Porque tem quatro aqui dentro, por R$ 11,99. R$ 2,468,10. Dá R$ 2,468,10. Dá R$ 2,00 e pouco cada uma. Olha que lindonas. Lindonas, muito lindas. Não sou boa de matemática, não, mas... É isso aí, amigas. Vamos vir para cá. Estou indo embora. Beijo no coração de cada uma de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.